Os debates e as decisões que moldam o nosso continente. A seguir em Europeans. Para Aris Zamanos e a sua namorada Catarina, estas fotografias são tudo o que resta de vários anos de muito trabalho. Em apenas algumas horas, no dia 25 de agosto, um incêndio devastou as suas terras próximo da cidade grega de Setira, queimando a maioria das suas 1500 oliveiras. Mas as coisas podiam ter sido piores. Aris e Catarina contaram com a ajuda da irmã dele e de um amigo e conseguiram conter o fogo. Não tinham alternativa, ninguém apareceu para os ajudar. Mas, apesar de Aris estar muito frustrado com a perda, não quer apontar o dedo acusador a ninguém. É fácil pôr as culpas nas outras pessoas, mas quando não se faz nada por si próprio, não se deve criticar o que o governo tenta fazer, porque tudo deve começar por as ações individuais. A comunidade local deveria ter tentado fazer qualquer coisa, primeiro e só depois o governo deveria ser chamado a ajudar. Aris, que é construtor civil, pintou a sua própria casa com um gel resistente ao fogo, isolou-a. O inverno seco e um verão muito quente com ventos fortes eram sinais muito claros que apontavam para o risco de incêndios. Aris estava preparado, mas a maioria não. Setira situa-se na ilha de Évia. Mais de 50 fogos florestais e clodiram ao mesmo tempo em diferentes partes do país no dia 25 de agosto. Cinco pessoas perderam a vida em Évia, mas o pior veio a acontecer no Peloponésio. Os incêndios tornaram a região no inferno, matando mais de 60 pessoas e destruindo aldeias inteiras. Há muito quem se questiona se os fogos não foram deliberados. O estado de emergência foi declarado e a campanha eleitoral suspensa. A oposição acusa agora o governo de utilizar o receio das pessoas como arma política. Costas Karamalis, que se tem recusado a dar entrevistas desde a tragédia dos incêndios, defende a sua posição através do porta-voz. O que o primeiro-ministro disse há alguns dias é o que diz o senso comum, é o que diz a maioria dos gregos. Tantos fogos a eclodirem ao mesmo tempo em sítios diferentes do país e durante a noite, quando nem sequer há calor do sol, não pode ser coincidência. A questão está a ser investigada, mas enquanto não se apura se os fogos foram intencionais ou não, milhares de gregos participaram numa manifestação silenciosa frente ao Parlamento no dia 29 de agosto, um sinal de que a maioria da população responsabiliza os políticos, mas se estes incêndios foram os mais trágicos, os fogos já tinham começado em junho a assolar o país e para aqueles que saíram às ruas no protesto silencioso, o sistema político reagiu muito tarde e fez muito pouco, não só agora, como também no passado. Para o diretor do Greenpeace na Grécia, os incêndios acidentais não têm nada de novo, o que é novo é enorme frustração por parte das gerações mais jovens do país quanto à política ambientalista do governo. A manifestação não foi organizada por nenhum partido político nem por nenhuma organização não governamental ou ambientalista. Foi organizada a partir de blogs, havia aqui cerca de 10 mil pessoas, o código era t-shirts negras, sem mensagens, sem gritos, sem nada. Apenas o silêncio são as pessoas que estão cansadas da incapacidade dos partidos políticos, dos interesses dos partidos políticos numa questão que é da maior importância, e isso é muito bom, é uma mensagem forte para as forças políticas. Os prejuízos cifram-se em mais de mil milhões de euros e o ambiente acabou por se tornar num tema incontornável nesta campanha. O primeiro-ministro, Costas Karamal, levou o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, numa viagem de helicóptero sobre as áreas devastadas. A Comissão garantiu que serão desbloqueados 200 milhões de euros numa primeira fase e, posteriormente, haverá mais. Para além do primeiro-ministro, também o líder da oposição socialista, Jorge Papandreou, se encontrou com Júbner e Barroso. Estamos a enfrentar as mudanças climáticas através do mundo e, claro, na Grécia também. Temos que ser capazes de lidar com isto em primeiro lugar através do desenvolvimento de uma economia sustentável. No nosso programa temos vindo a falar de economia verde. Gostaríamos de ver uma regeneração de toda a região do Peloponésio em novas bases, virar a página desta tragédia e transformar isto numa nova esperança. O mesmo tipo de discurso apresenta o governo de centro-direita. Todos os cidadãos gregos têm agora uma enorme sensibilidade para o ambiente. O desastre mostrou que ninguém se pode mostrar negligente no que diz respeito às questões ambientais. O que vamos fazer é reconstruir o Peloponésio com o maior respeito pelo ambiente. Mas, apesar das promessas políticas, não restam dúvidas de que a reconstrução das regiões devastadas vai implicar custos astronómicos. Segundo as últimas estimativas, os fogos queimaram mais de 200 mil hectares de florestas gregas e de terras cultiváveis, obrigaram à deslocação de milhares de pessoas e colocaram em causa o futuro das pequenas regiões rurais. Na Câmara da Cidade, se tiram os residentes atingidos pelos incêndios, preenchem declarações relativas às perdas que sofreram. Tal como a Aris, a maioria dos gregos não tem seguros e tem que socorrer-se das ajudas locais ou governamentais para a reconstrução. Para a Aris, as eleições que se vizinham estão longe de ser uma prioridade. Nos últimos três anos, os dois principais partidos não fizeram mais do que disputar entre eles o poder. O que se pode dizer é que, entretanto, a maior parte da Grécia ardeu. Sofia Motsua é presidente da Câmara de Setira. Para ela, o seu país e os seus 11 milhões de habitantes estão ainda de luto. Eu pessoalmente e outras pessoas também, a maior parte das pessoas na Grécia, não prestam a mínima atenção às eleições. Temos aqui um grande problema e noutras partes da Grécia também, por isso penso que poucas pessoas se preocupam com as eleições. De acordo com a lei eleitoral grega, duas semanas antes das eleições, as sondagens não são permitidas, mas não há dúvida de que os incêndios, uma das maiores catástrofes a que o país assistiu, transformaram a posição mais ou menos confortável do governo, junto da opinião pública, numa votação bastante cerrada. Faye Karavitis é jornalista. A casa da sua família, no Peloponésio, foi atingida nos incêndios dos últimos anos. Ela pensa que a maioria dos gregos quer um governo que possa assumir as responsabilidades e agir em conformidade. Provavelmente, não sei, é uma coisa muito grega. Não é fácil pedir desculpa quando está no poder. Mas penso que as pessoas, sobretudo aquelas que foram atingidas pelos incêndios, têm vontade de ouvir isso. Se me perguntar, penso que o partido que vai ganhar as eleições será aquele que conseguir convencer as pessoas que terá capacidade para gerir este problema e levar por diante a reconstrução das áreas afetadas, aquele que conseguir enfrentar os problemas das pessoas. Com uma luta cerrada, muitos acreditam que seja possível a formação de uma grande coligação à semelhança do que aconteceu na Alemanha e na Áustria. Um sinal de que os fogos mudaram muito da paisagem do país, mas também, provavelmente, da mentalidade política. Obrigado. 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 Obrigado.